A campanha de vacinação contra o sarampo prevista para terminar nesta sexta-feira foi prorrogada até o próximo dia 30. De acordo com o balanço divulgado pelo Ministério da Saúde, mais de 16 milhões de crianças de até 7 anos já tomaram a vacina em todo o país. Angélica Coronel tem os detalhes. Até agora, mais de 16 milhões de crianças entre 1 e 7 anos de idade foram imunizadas. Isso corresponde a 94,7% do público-alvo. A meta é vacinar 95% da população desta faixa etária. Mesmo quem já tomou a vacina deve ir ao posto novamente. Os sintomas mais comuns do sarampo são febre, tosse seca, manchas avermelhadas no corpo, coriza e conjuntivite. A campanha deste ano foi antecipada de agosto para junho, por causa de um surto de sarampo que estava acontecendo na Europa. Mesmo assim, foram registrados no país até agora 18 casos, todos com o mesmo tipo de vírus que está circulando na França e na Espanha. Isso, para o Ministério da Saúde, reforça a importância da vacinação.